Nós vivemos num mundo de perguntas, de questionamentos. E uma das perguntas mais comuns é como? Como se recebe a Cristo? Falar nisso, eu vou pedir a você que, se você gostar desse material, que você compartilhe os vídeos aí para os seus amigos. Como se recebe a Cristo? A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam. Como é que se recebe a Cristo? Primeiro, é preciso crer. Mas crer como? Eu não posso crer em nada que eu não tenha ouvido, não veja, não saiba. É preciso crer a partir de uma palavra, de um anúncio. Nós encontramos em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, quando Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Para que eu possa ganhar fé, eu preciso ter contato com a palavra. Porque a palavra é quem vai gerar fé em mim. E como é que se ouve? É preciso que haja alguém que pregue. O evangelho não é instintivo, intuitivo, assim. Ele tem que partir de uma pregação. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos coríntios, ele diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando se prega o evangelho, quando se prega a pessoa de Jesus Cristo, que é a boa notícia do Deus que se importa, do Deus que se encarnou para nos salvar, quando se prega isso. E eu estou fazendo este movimento aqui agora, anunciar a você a única pessoa que pode nos salvar de nós mesmos. Porque o maior problema que eu tenho neste mundo é comigo. Os meus pensamentos egoístas, os meus interesses cheios de poder, de orgulho, de vaidade. Então eu preciso ser liberto de mim. E ele veio para que eu pudesse ser liberto. E para eu ser liberto, eu preciso crer. Eu não preciso entender inicialmente. O entendimento vem depois. A Bíblia diz que é para que nós saibamos e creiamos e assim entendamos. Esta é a ordem. Então ele veio, se prega, prega o que ele fez. O que Jesus Cristo veio fazer aqui? Ele veio fazer você um religioso católico, protestante, um religioso de qualquer outro sistema? Não. Ele veio nos fazer filhos de Deus. E para fazer filhos de Deus, ele teve que nos desmanchar. Teve que nos desconstruir na cruz. E nos refazer na ressurreição. Então, como se recebe a Cristo? Então, como se recebe a Cristo? Crendo. Crendo no Evangelho. Crendo na pessoa de Jesus Cristo. E aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. De certo modo, o que eu estou fazendo aqui é uma loucura. Porque é uma coisa que eu não posso comprovar cientificamente. Eu não posso explicar a sua dimensão. Mas esta é o que diz a palavra de Deus. Que ele veio, que ele assumiu a nossa causa. E que ele morreu uma morte que não era dele. Para que eu e você experimentássemos uma nova vida. Jesus veio para salvar você e a mim. De nós mesmos. Do mundo. Do diabo. Desse sistema que nos aprisiona. Para que nós sejamos aquilo que o Senhor Jesus disse. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho o libertar. Verdadeiramente você será livre. Que Deus abençoe a sua vida. E compartilhe este vídeo com outras pessoas. Para que eles conheçam o Evangelho. E possam ser libertos. Fique aqui o nosso abraço. E até a próxima. De coração para coração. Amém.